Continuando com a apresentação dos problemas de aprendizagem, falando especificamente das dificuldades de aprendizagem. Carolyn, eu não lembro de você. Deixa eu ver você, por favor. Carolyn, deixa eu te conhecer. Você entrou... Ai, eu tenho vergonha. Você! Eu tinha te visto numa passada... Você tem vergonha e como é que eu vou te conhecer? Sou sua professora, por favor. Como que você não se apresenta pra mim? E você tava tão quietinha, eu não sabendo os nomes, que eu nem, ó... Nem... Primeira vez que você tem contato com alguém da área da psicologia? Sim. Sim? Como é que tá o conteúdo pra você? Eu tô gostando, tô achando bem interessante. Eu fazia informagem antes, aí eu já estudei, assim, algumas coisas antes. Mas é totalmente diferente. Entendi. Olha, que bacana! Sempre é super bem-vindo, sempre é uma... Toda aprendizagem, né? Eu tava dizendo das interfaces, né? Todo conhecimento, ele é super bem-vindo e você vai observar que alguns conhecimentos da enfermagem você pode vir a utilizar no seu dia a dia. Claro, não quer dizer que você se tornará uma enfermeira dentro da escola, não é isso, tá? Mas que vai te ajudar a ter uma observação melhor sobre algo, poder saber como prestar um auxílio, no que otimizar pra chamar, né? Alguma coisa. Porque, às vezes, acontecem algumas situações na escola, sim. E cadê você que sumiu de novo? Eu tô aqui. Tá, agora eu tô te vendo. Então, Carolyn, muito bem-vinda. E eu achei que eu tinha conhecido todas. A Natália... Obrigada. Falou pelo chat, ela já havia dito, a Natália custódio. Então, muito obrigada, viu, Natália? Não deu pra te retornar, mas eu vi. E agora, de vocês, meninas, todas eu pude conversar? Carolyn, eu não acredito que eu deixei você passar. E ninguém me falou nada, eu achei que eu tinha me apresentado pra todas. E tô lá, tranquila, vamos começar. Então, bem-vinda, tá? Obrigada. Pessoal, a gente retomando, então, paramos onde eu falava de alguns pontos importantes, onde nos projetos educacionais a gente deve trabalhar para potencializar o processo de aprendizagem das crianças, mas trabalhando alguns pontos super importantes antes do conhecimento específico, tá? São esses aqui. E ainda mais se a gente estiver falando dos pequenos, da educação infantil, né? O autoconhecimento, o sentimento de aceitação, a certeza de que elas serão, né? De ser escutada, a importância interpessoal, tá? E a autoconfiança. Esses são conceitos que a gente chama de habilidades socioemocionais. Então, geralmente, quando a gente vê uma criança com dificuldades de aprendizagem, antes de a gente entender aonde que ela tá tendo aquela dificuldade, ah, ela tá tendo aquela dificuldade numa noção matemática, ela tá tendo uma dificuldade numa questão de composição linguística, nossa, é uma criança que ainda ela tá muito pré-silábica, ela não consegue avançar dentro do processo de sua competição. Antes de ver isso, a gente precisa ver como é que internamente tá essa criança, tá? Porque muitas vezes, se ela tiver um transtorno, um distúrbio, e além disso, uma baixa autoestima, né? Uma pouca confiança em si, ela se sente muito não merecedora, qual que é a propensão? Podem ser dois caminhos. Ela pode, muitas vezes, ficar introspectiva, de uma forma a se isolar, não é ficativa, ela fica muito isolada do meio externo. Então, ela fica como se ela se voltasse pra dentro dela mesma. Ela fica no universo dela, porque ela não consegue entender que ela é importante pros outros. Ela se acha menos que os outros. Então, ela fica isolada naquele universo dela, ok? Ou, é o oposto. Ela, ao invés de ficar nessa retração, ela entra numa explosão. Então, não que ela não sofra, ela sofre nos dois processos. É que, em um, se ela ficar quietinha, isoladinha no cantinho, entre aspas, ela não tá dando trabalho, embora essa criança tá sofrendo, tá? E ela possa ter um comprometimento, pode ter um estudo, um transtorno, e, além disso, uma baixíssima autoestima. E ela ficando no cantinho dela, ela não vai dar trabalho. E ninguém, realmente, vai se importar com a pessoa dela, e nem com o processo de aprendizagem dela. Modo de dizer, né? Porque nenhuma de nós faria isso. Certo, pessoal? Certo. Então, essa criança, ela fica o quê? Nesse movimento de... Em si mesmo mesmo, que a gente chama. E o outro? O outro movimento que ela pode ter, quando ela tem um transtorno e tem uma boa dificuldade ou um distorio e tem uma baixa autoestima, ela pode começar a extravasar isso. Então, ficando brava, agredindo os coleguinhas, ela vai extravasando isso para as outras crianças. Mas, por quê? Porque, de alguma forma, ela sempre será recriminada, ela sempre vai ser corrigida. Não, que a gente não precise intervir. Não é permitir que essa criança agrida a outra. Não é isso. Mas, depois de passar daquele momento, entender o que está fazendo com que essa criança fique tão irritada, tão agressiva. Muitas vezes, isso é uma proteção para ela não se mostrar o quanto que ela é frágil. O quanto que ela se sente não merecedora. Mas, isso com uma criança, Ana Paula, sim. Claro, com toda a maturidade que teria aquela criança, né? Ela não é um adulto, né? Mas, ela, de alguma forma, ela não se sente querida, ela não se sente amada. E o que ela faz com isso? Ela pode ter esse outro movimento, de dar esse trabalho, entre aspas, de ser mais agressiva, de ser mais expansiva. Mas, isso não quer dizer que ela não tem uma baixa autoestima. Vocês sabiam disso? Às vezes, a gente confunde que aquela pessoa que é agressiva, né? Aquela criança que fica mordendo as outras. Ah, essa criança, ela é problemática, entre aspas. Vou usar o termo do senso comum, tá? Ora, muitas vezes, essa criança é uma criança que está, assim, sofrendo e ela tem esse tipo de comportamento porque as habilidades socioemocionais delas são muito frágeis. são muito esgraçadas. Dá pra vocês entenderem isso? E aí, muitos profissionais da educação olham e falam, ah, essa é uma criança que faz isso porque ela tem tudo, porque ela é mimada. Não é? Isso é o de menos. A gente precisa entender que, ao permitir com que essa criança tenha esse tipo de comportamento agressivo, ela não está realmente se desenvolvendo. Percebe? Se é uma criança com uma certa idade que continua sendo agressiva, ela não está se desenvolvendo bem. Então, algum problema está acontecendo. Tem algo que está surgindo. Tem algo que não está legal. E como é uma criança, ainda é possível de se recuperar, mas precisa ser visto. não como é porque é uma criança maldosa, etc. A gente não sabe o que está acontecendo, mas precisa-se muitas vezes ter um olhar diferencial com essa criança, sabe? E muitas vezes essas crianças que são agressivas, mas tem uma baixa autoestima e tem esse tipo de comportamento, elas também apresentam dificuldades de aprendizado. E elas vão se sentindo também diminuídas, assim como a outra criança que fica quietinha no cantinho dela, ensinesmada, introspectiva. E também não consegue aprender. Então, são alguns princípios importantes de antes da gente entender aonde está a maior dificuldade de aprendizagem naquele conhecimento específico, naquela competência específica, eu entender como está internamente essa criança. Como é que está a estima dela com ela, o processo de confiança dela, ela se sente importante, mas ela também consegue escutar o outro, ela está muito carente, ela está muito, essa criança a todo momento ela precisa grudar em você, te pegar e parece que ela, sabe, ela quer grudar mesmo, ficar muito. Isso não é um comportamento bacana, então algo deve estar acontecendo, tá? E não olhem como uma criança problema, olhem que algo está acontecendo com essa criança e fazendo com que ela tenha esse comportamento, porque na verdade ela não está sabendo como lidar com algumas dificuldades internas. Tudo bem? Eu não sei se eu me fiz clara, vocês apareçam para mim, para me falar, por favor. E como eu não vejo vocês, eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Pessoal, vocês estão aí? Estamos entendendo. Oi? Estamos entendendo, creio eu. Sim, pronto. Deixa eu ver. Perfeito, obrigada. Por quê? Como eu não vejo vocês aqui do ladinho, eu... Eu não vejo vocês, eu não vejo a interação assim, eu fico sem compreender, tá bom? Então, a criança, terminando assim, toda a explicação dessa introdução, vocês não acharam que eu ia só ler, né? Eu não estava lendo, eu estava só aquecendo essa introdução. Então, a criança com dificuldade de aprendizagem, ela aprende melhor quando ela encontra esse ambiente acolhedor, né? Esse ambiente que valoriza essas habilidades internas internas e essas habilidades técnicas de conhecimento, tá bom? E aí, eu vou para o último slide de hoje, depois eu vou dar esse time para vocês, para poderem estudar, para poderem ler o texto, enfim, para a gente discutir na próxima aula, quem quiser fazer um certo resumo para ter como estudo, é super bem-vindo. Então, o que é a dificuldade de aprendizagem? Vocês vão ver em muitos momentos essa definição aqui de DA, tá? DA, abreviação de dificuldade de aprendizagem. É um termo que se refere a um grupo bem diversificado, de desordens manifestas se for dificuldades na compreensão auditiva, da fala, da leitura, da escrita e do raciocínio lógico-matemático. Tem outras áreas, tem, pessoal, mas o que acontece, como estamos nos referindo a esse processo de desenvolvimento inicial das crianças, esses são os leques mais prioritários, tá? Ela vai ter uma dificuldade nessa compreensão auditiva, de fala, de leitura, de escrita e do raciocínio lógico-matemático. Ou seja, essa dificuldade na aquisição tanto da linguagem e o processo de simbolização e representação quanto no raciocínio lógico-matemático, quanto na questão espaço-temporal, tanto na questão da coordenação. Tudo isso envolve esse raciocínio lógico-matemático, tá? Dimensão, espaço-temporal, coordenação, tudo isso tem a ver com raciocínio, sabia? Aí depois tem as outras especificidades que a gente vai aprender depois, as famosas fraxia de sal ampla. Vocês vão conhecer com bastante calma a parte de coordenação motora, tá? Então, a coordenação motora, ela também envolve esse processo de equilibração e o raciocínio lógico-matemático não é somente das operações de somas, adição, subtração, divisão, multiplicação. Ela é muito mais que isso, tá? E algumas crianças, elas têm essa dificuldade também no raciocínio lógico-matemático e muitas vezes são crianças que esbarram em tudo. Ela tem um espaço gigantesco pra ela correr, pois ela vai passar por um espaço super estreito, daí ela esbarra, ela parece que faz um cálculo equivocado, ela tem dois caminhos, um super estreitinho e o outro super amplo. Muitas vezes ela nem observa, né? Ela não consegue fazer essa análise e falar, não, eu vou por esse caminho que ele é mais amplo, é mais fácil pra ele. Ela escolhe sem nenhum tipo de critério aquele que é super apertadinho, onde ela pode se esbarrar, cair, etc. Então, o raciocínio lógico-matemático, inclusive, ele tem essa orientação espaço-temporal, tá? Isso que eu falei da parte do espaço-temporal e coordenação, tá? Então, registrem isso que é super importante. Muitas pessoas acham que é só questão de cálculos. Não é isso. É cálculo, inclusive, para que eu passe por um lugar e não caia, para que eu veja que ali tem um buraco e desvile. Ok? Bom, tais desordens consideradas intrínsecas, o que é intrínseca mesmo? Você falou essa palavra hoje, porque eu não ouvi. Intrínseca seria dentro, junto? Isso. Alguma coisa nesse sentido? Isso mesmo. Isso mesmo, perfeito. Intrínseca interna, tá? Então, são desordens internas. Psíquicas, aqui, a gente vai querer dizer, porque a gente está falando das desordens na esfera da aprendizagem. Então, perfeito. Intrínseca, sempre que ouvirem falar assim, motivação intrínseca, é aquela que parte internamente da própria pessoa. Então, é interna, tá? Presumindo-se que sejam devidas todas essas desordens da dificuldade de aprendizagem por conta do quê? De uma disfunção do sistema nervoso central e que podem estar acompanhando toda a vida daquela pessoa. Então, são problemas de autorregulação do comportamento, da percepção social e da interação social. Todas essas dificuldades de aprendizagem, elas têm essas derivações. Elas podem ser, então, toda dificuldade de aprendizagem. Eu posso ter o grupo das disfunções, eu posso ter o grupo das alterações e eu posso ter o grupo das situações socioemocionais. Como eu citei aquele exemplo para vocês de uma criança que tem a perda de alguém muito próximo a ela e que, por conta disso, passa a não conseguir mais entender ter um conteúdo, passa a ficar mais dispersa. Por quê? Porque emocionalmente ela está em luta. Então, aí, a grande causa é emocional e por conta disso ela não aprende. Mas todos esses são fatores intrínsecos. Tudo bem? Poderia repetir para mim, por favor? Posso. Os três. são os três grandes vieses que compõem as dificuldades de aprendizagem. As disfunções, que, na verdade, são os distúrbios, as alterações, que são os transtornos, e as situações, a gente fala contingenciais da emoção. Traduzindo a saúde, são as emoções que causam essa dificuldade de aprendizagem. Algo muito severo que acontece na vida daquela criança e faz com que ela tenha um abalo emocional e que, por conta desse abalo emocional, que ela vivenciou uma situação traumática, muito difícil para ela, ela passa a não conseguir aprender. Isso pode levar um tempo, é um tempo subjetivo, pode ser um tempo curto, como pode ser um tempo mais alongado. E aí, o que é interessante nos três casos, nessas três fontes possíveis de dificuldades de aprendizagem, é que vocês não percam nunca o norte e se não valorizarmos essas crianças, elas terão, além de um distúrbio, um transtorno ou uma situação contingencial emocional frágil, elas vão, no dia a dia, internalizar conforme a receptividade dos adultos e dos professores, culpa, insucesso, elas vão entender que elas não têm capacidade, então, junto com todas, a disfunção que ela possa ter ou o transtorno que ela tenha ou a situação contingencial emocional que ela tenha naquele momento, se ao longo do tempo a gente não se aproximar bem dessa criança, a gente pode fazer com que mais situações caóticas se achatem aí com ela. Exemplo disso é o que acabei de falar, a criança que vai ser a todo momento cachada que não aprende, que não consegue se esforçar, que é preguiçosa, que nunca está atenta, que ela é que é responsável, porque ela está desse jeito, é por conta dela, isso, uma criança é muito complicado, né? E, às vezes, a gente sabe que acaba acontecendo, então, muito cuidado para que a gente não aumente as dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento intrínseco delas, colocando ali muito mais sentimentos de baixa autoestima, e isso pode aumentar no nível tamanho que essa criança, além do distúrbio ou do transtorno ou dessa contingência emocional, ela possa agregar ali vários outros quadros de saúde mental, tá? Tem crescido muito em crianças pequenas transtorno de ansiedade e não é à toa. Transtorno de ansiedade na criança, geralmente, ele é o transtorno de separação. O que é isso, Ana Paula? A criança passa a se sentir, a sentir que ela não é bem-vinda, não é amada pela figura paterna ou materna, exemplo, e quanto mais ela não se sente merecedora de estar com esses pais, mais ela teme que algo aconteça com esses pais, com essas figuras materna ou paterna. Então, ela fica apavorada e triste que tem muitas crianças e fica a todo momento. Minha mãe tá aí? Meu pai tá aí? Mas onde eles estão? Mas não sei... o que é isso? É o medo de perdê-los, porque ela sente que, de alguma forma, olha como isso é paradoxal, ela não é amada por eles, mas ela se preocupa muito com eles e não quer que nada aconteça com eles. Então, ela fica apavorada. Então, a gente fala aí que há um transtorno de ansiedade. E, muitas vezes, essa criança, ela pode ter um transtorno de atenção passar a desenvolver junto com isso um transtorno de ansiedade. Que é vinculado à área de saúde mental. Tá? Transtorno de ansiedade tem crescido bastante nos adultos, né? Sim. Mas nas crianças também. E, geralmente, nas crianças é isso. Elas se sentem muito aquém do amor dos pais, elas não se sentem amadas, valorizadas e podem desenvolver ou uma fobia ou esse transtorno da separação que eu acabei de falar. Que é isso. O medo de que algo aconteça com o pai e com a mãe. Então, elas ficam apavoradas. E por que acontece isso? Porque essas crianças são a todo momento cobradas e colocadas como falhas, incompetentes e por aí vai, pessoal. Porque muitos adultos tratam as crianças como se não fossem crianças, como se estivessem tratando com outros adultos. Isso não pode. Uma criança de três anos é uma criança de três anos. Uma de cinco é uma criança de cinco. Ela pode escutar pelos, ela pode observar coisas do dia a dia, mas ela não tem a mesma maturidade. Ok? Pessoal, eu quero ver vocês aqui. Vou encerrar essa parte e vou me despedir só um segundo. Como que foi? Muita informação? Foi tranquilo? Como que foi? Termômetro? Vamos lá. Maravilhoso. Nossa, gente! Eu vou ficar toda eu acabei de falar das dificuldades de aprendizagem que a gente não pode desprestigiar a criança e aprender. Obrigada, gente. Eu tô brincando com a situação, tá? Não sou essa pessoa assim, não. Eu brinco bastante. Fico muito feliz, mas queria saber de vocês outros. Foi tranquilo? Como que foi? foi ótimo pra mim. Maravilhosa matéria. Gostei demais. Ai, que bom. Fico muito, muito, muito feliz. Muito mesmo. Meninas queridas, e como que foi a dinâmica? Vocês perceberam como eu vou... que bom. Obrigada.